Diariamente vem sendo realizado em Jundiaí o trabalho de desinfecção das áreas públicas com grande fluxo de pessoas. É uma ação preventiva da Prefeitura com o objetivo de minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. O Hospital São Vicente passou pela ação de limpeza com a participação do 12º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha. Nós estamos aqui com um efetivo de 12 militares. Parte dele foi treinada para executar a limpeza propriamente dita, o manejo dos equipamentos e a limpeza propriamente dita. Uma outra parte desse efetivo vai fazer a segurança dessa atividade, bem como a do pessoal envolvido, tanto os militares como o pessoal civil. Primeiro passa uma equipe fazendo a lavagem com água, junto com o hipoclorito de sódio, que é o cloro. E em seguida passa uma outra equipe utilizando um outro produto, que esse produto que nós chamamos de amônia quaternária, ele tem a função bactericida, fungicida e viral. Ou seja, ele faz justamente o combate específico ao vírus. Em torno dos hospitais, dos cemitérios, das UBS, nós temos uma equipe que percorre a cidade diariamente fazendo esse trabalho. Então passa a equipe de manhã, lava, passa outra equipe, passa amônia e assim é feito durante os sete dias da semana. Isso aqui é um exemplo de que a sociedade pode contar com as Forças Armadas e Jundiaí pode contar com 12GAC.